O tour pela minha casa que a gente fez é essa daqui. Sejam bem-vindas ao nosso lado. A realidade é pra vocês. O meu ateliê pra cá, na minha sala. O corredor aqui que vem depois pros quartos. A ladeira da minha mãe. Para as nossas perfeições, né? Que não tem porta mesmo. Escorei ali, coloquei ali ou ali. Não quebrou muita mudança esse guarda-roupa. Oi, Bensons. Como que vocês estão? Espero que muito bem. Eu estava com muita saudade de voltar a gravar os vídeos aqui. Mas esse tempinho foi bastante importante pra mim. E como vocês viram aí no título do vídeo. Hoje vai ser vídeo de tour pela minha casa. Estava aqui organizando algumas coisas. Falei, deixa eu mostrar pras meninas, né? Já voltar aí gravando os vídeos de tour. Pra compartilhar com vocês. Como que é o meu cantinho. Como que é o meu lar. Até pra deixar também registrado aqui. Como que ele está nesse momento. Nesse mês de março quer fazer a pintura. A gente quer mudar algumas coisas aqui em casa. E é bom que fica registrado aqui também. Estava com muita saudade de vocês. E eu deixe o seu comentário nesse vídeo aqui também, tá bom? Eu vou mostrando como está as coisas aqui. Explicando também tudo certinho a vocês. Amém? Espero que tu goste de ficar comigo mais nesse vídeo. Deus te abençoe. Já deixa o like aí logo no início do vídeo aí. Pra ajudar aqui o cantinho da área, né? O canal da área aqui que é o nosso canal. E eu gravo tudo com muito carinho pra vocês. Amém? Então é isso. Deus te abençoe. Bora lá pro tour. Bom, gente. Eu vou começar então mostrando aqui o início. Essa aqui é a frente da minha casinha. Ali tem um sapato do meu marido. Essa é aquela minha mini área. Lembra que eu limpava com vocês? Então, antes de eu fazer essa outra aqui, que agora a gente fez, é essa daqui, ó. Que a gente até vai envernizar essas madeiras, né? Que ainda não tivemos o tempo. E aqui, ó. Essa daqui tá ajudando bastante, né? É uma área bem boa. Só ficou bem espaçosa. Ó. Aqui na aranha é sujeira, mas aqui, ó. O carro passa, né? Aí acaba que fica de areia mesmo. E ainda não colocamos o piso aqui. Aí temos algumas plantinhas aqui nesse pilar, né? Que tem até que dar uma limpadinha ali nas folhas. Enfim, agora a gente vai ter mais tempo pra tá cuidando. Né? Tem que tirar essas folhinhas ali também, ó. Tá vendo? Né? Ali é o negocinho da escola da Isabela, o girassol que eu coloquei ali. E tem o balance da bonita, mais plantinhas, né? Enfim, vocês já conhecem, ó. Então, gente, quando a gente construiu a casa, a gente fez só até aqui. E agora que a gente fez essa outra área aqui, que a gente também pretende colocar piso. Mas, enfim. Então, ó. Tá aqui, gente. Aqui na entrada de casa, eu deixo essa caixa assim, de plástico. Que eu coloco os sapatos que a gente tá usando. Até o Max deixou a botinha dele ali do lado. Mas, enfim. A bota que ele usa, às vezes, pra ir trabalhar. E tem o tapetinho de bem-vindo. Então, vamos entrar. O Dick já tá esperando nós. Né, nego? Cadê? Já pegou o meu chinelo, não é? Então, gente. Sejam bem-vindas. Começar, né? Mostrando a entrada do nosso lado. Pegar o chinelo aqui, né, Lili? Bom, gente. Então, ali tá a porta. Aqui já tá o rack. A gente já entra olhando pro Dick. E eu vou mostrar aqui, gente, a realidade pra vocês. A primeira coisa que você vê quando eu entra esse sofá. Eu mudei as coisas aqui por conta do meu ateliê. E a gente vê essa geladeira. Que é a minha. Que eu tenho que arrumar ela, né? Vocês sabem aí nos últimos vídeos. Que a minha geladeira estragou. Que é essa daqui. Né? E eu tô usando a da minha mãe no momento. Aí tem esse aparador aqui, ó. Que ele fica aqui nesse cantinho. O vasinho dessa planta que minha quebrou. Aí ficou só o outro. Eu tenho que colocar até no outro vasinho. Mas eu tenho ali na cozinha. Que eu vou lembrar de mostrar pra vocês. E a gente tem... Deixa eu ajeitar aqui a luz. Essa minha cortina aqui. Né? Que dá um charmezinho aqui na sala. Mas futuramente eu quero trocar ela. Porque ela não vai até o chão. Ó. Então, ela vem só até aqui. Eu queria que ela fosse até o chão. Mas... Glórias a Deus por ela. Eu gosto bastante. Ali, então, temos a minha Zamiocuca. Junto com esse cachorrinho. Então, a minha Zamiocuca, gente. Eu deixo ela aqui dentro de casa. A outra tá lá fora. E ela tá bem bonita, ó. Tá querendo brotar. Ó. Vários brotinhos novos. Né? E daí, ó. Eu trouxe meu ateliê aqui pra sala. Por que que eu trouxe meu ateliê pra cá, gente? Por conta de quando eu precisava... Tá costurando a noite. A Isabela tava dormindo, né? Então, eu não ia fazer barulho pra acordar ela. Então, eu trouxe pra cá. Que daí eu tenho, enfim... Tempo pra poder tá costurando. Às vezes eu costuro mais à noite mesmo, né? Então, por isso que eu trouxe pra cá. Aí, ó. Eu vou fazer um tour nele pra vocês. Um outro vídeo, né? Por enquanto ainda tem coisas que eu tô mexendo lá. Ali, em molde que eu tô fazendo, né? Ali tá... É uma bagunça organizada, gente. Gente, o pedal da minha máquina fica ali pra não ficar no chão. Por conta do dique, né? A minha jaqueta tá aqui. Porque eu tava usando ela. Acabou que eu cheguei. Ela e o meu lenço tá ali. E essa fita... Eu tinha deixado cair no chão ali fora que eu tava medindo. Eu lavei e deixei ela assim, ó. Estiradinha pra ela terminar de secar. Então, esse é meu cantinho, gente. Eu até coloquei ali a caixa da máquina junto com duas caixas de coisas que eu preciso no dia a dia, né? Não sei se o ateliê vai ficar por aqui por enquanto. Mas é aqui que tá me ajudando. Tem bastante tomada. Tem as tomadas ali duas. Tem tomada duas ali embaixo. Tem uma tomada aqui atrás que me ajuda com o ferro de passar. Então, por enquanto tá sendo um cantinho bem assim top. Agradável pra mim de tá costurando. Tem algumas baguncinhas aqui, gente, ó. Ali é coisas que eu uso pra tirar foto. Por isso que fica aqui. Mas, enfim, tem mais caixinhas ali atrás. Em outro vídeo eu mostro o tour bem certinho do meu mini ateliê na minha sala, gente, ó. Porque fica aqui do lado do sofá. Fica o meu amiguinho aqui também, ó. Aí minha geladeira tá aqui no cantinho, mas eu ainda não decidi o que eu vou fazer com ela. Aí, gente, ó. Então, virando pra cá, fica o meu rack, né? O chinelo do Marcos fica aqui por conta do dique também. Que se você deixa embaixo, ele pega o que? E rói. E alguns enfeitezinhos, né? Esse daqui, gente, eu sou muito apaixonadinha nele, ó. Porque esse enfeitezinho eu acho tão respeito, assim, ou... Né? Simboliza um casal. Ele beijando a testa. Eu acho tão lindinho. Enfim, fica aqui também. Esse Jesus que no vídeo tá parecendo preto, mas é um marrom. É um marrom mais escuro, né? Por isso que no vídeo tá puxando o fré preto. A nossa TV. Esse quadro aqui que vocês já conhecem. Eu deixo a minha bolsa aqui mesmo. Ali, gente, caiu a porta do meu guarda-roupa. Preciso até comprar outra. Eu coloquei ali atrás pra quando eu abro a porta ali, eu coloco pro dique não ir pra fora. Sabe que daí você puxa ali pra trás e prende bem certinho. Então, aqui é o meu rack. Tadinho, né? Tem anos que ele tá conosco, mas enfim, né? Até hoje nos serviu e não pretendo por até o momento, assim, trocá-lo. Mas enfim, gente, ó. Então, ficou bem espaçoso aqui. Ficou, ó, um espaço bem bom aqui. Né, Nego? Oi, Cleo. Que sonho, ó. Peguiça. Então, gente, ó. Então, essa é a minha sala. Tchau. Bom, gente, então ali já vamos pra minha cozinha. Ó, minha lixeirinha ali que me ajuda bastante. Então, aqui já vamos pra minha cozinha. Deixa eu mostrar, então, a vocês. Olha só. Essa é a visão da minha cozinha. Né? Ali tem louça secando. A geladeira da minha mãe, que ela me emprestou pra eu estar usando enquanto eu decido se eu vou consertar a minha. Né? Ainda tentei fazer o orçamento, mas tá difícil de arrumar alguém pra poder consertar. Bom, então, ó. Né? Em cima da geladeira fica os petiscos e a ração do dique. Mas enfim, ó. Tem a minha cortina ali. Ali a área de trabalho da cozinha. E aqui eu separei como a área de... A parte onde a gente faz as refeições, né? Aquele tecido que tá ali porque eu foco na mesa, né? A matoalha. Essa minha cadeira que eu deixo como três aqui, que uma eu uso pra... Aqui no meu ateliê, né? Que eu ainda não comprei uma cadeira própria pro ateliê. Então, esse é o cantinho, ó. Tem um espaço até que é razoável aqui, né? Não, a minha casa não é uma casa muito grande, mas eu gosto muito, gente. Né? É uma benção. Já mostro pra lá, ó. Eu mostro aquele cantinho ali pra vocês. Mostro pro lado de cá. Bom, gente, então, ó. Esse é a parte aqui do armário junto com a mesa, né? Nessa parte aqui, Inadíssima, eu guardo as refeições, né? Os alimentos, na verdade. Enfim, embaixo mais grosso. Em cima as coisas de café da manhã. E do lado de lá é mais louça mesmo. O vídeo aqui... Outro dia eu faço um tour pra vocês de como que eu organizo. Ali atrás eu deixo meu aspirador de pó. Fica ali no cantinho, né? Entre os armários. Ó, aí tem esse espaço aqui, né? Aonde vai pra outra parte. Aqui, gente, ó. Então, tem esse corredor aqui que vem depois pros quartos, né? E ali, aonde tem a minha cozinha. A geladeira da minha mãe, né? Que pela graça do Senhor nos emprestou, né? Mas falei pra ela que em nome de Jesus, esse mês vamos ir pra poder consultar ou comprar outra. Aí, ali, essa parte eu não uso tanto do armário. Ali eu guardo copos, pratos, panelas, produtos de limpeza ali embaixo e os talheres, né? Aí tem uma lixeirinha que eu deixo aqui do lado do meu fogão, né? Que me facilita. Aqui, gente, ó. Vocês sabem que eu deixo essa cortina, ó. Aqui. Que futuramente eu quero colocar prateleiras, né? E aqui embaixo a gente deixa sacolinha, ferramentas do Marcos, enfim, baguncinhas. Por isso que eu quero as prateleiras que daí fica mais fácil de tá organizando. Aí aqui é a minha área de trabalho, ó. A louça que tá secando. E eu deixo sempre um paninho assim, ó, por conta de mosca, né? Às vezes entra pra não ficar sentando na louça limpa. Mas eu já vou guardar ela, gente. É que eu não queria demorar pra poder tá gravando esse vídeo. Então, aqui é a parte que a gente lava a louça, faz as nossas refeições... Prepara as nossas refeições, né? Pra glória de Deus. Ali fica os meus temperinhos, o sal, óleo, enfim, tudo mais. Mas aqui, olha só, gente, a novidade é eu troquei o meu porta detergente. Tem que até colocar detergente, ó. Troquei, comprei esse daqui que eu queria um. Ele é puxado pro rosa. Aí que tem espaço pra sabão, porque eu gosto de lavar louça com sabão. Aí eu coloco a buchinha aqui mesmo, ó. Aí troquei. Lembra que tava roxinho, então? Que eu ganhei até no negócio quando compra gás. Então, essa é a visão que temos, ó. Tá bom, gente? E eu lá no espelho do armário. Ó lá. Lá no espelho. Opa, deixa eu retornar aqui. Pronto. Esse é meu canto, gente, pra glória de Deus. Gosto gostando da minha cozinha. Aí quando eu fiz ela, eu já pensei, assim, nessa separação mesmo. Até eu depois quero comprar uma mesa bonita, assim, pra gente fazer as refeições, né? Mas aquela ali já tá super nos servindo pra glória do Senhor. Temos o projeto da pedra aqui, ó. Que até alguns meninos falaram de eu colocar madeira. Uma madeira, enfim, tudo mais. Só que meu marido falou que o dinheiro da madeira tem que ser uma madeira boa, né? E tudo mais. A gente espera um pouquinho pra poder colocar a mesma pedra. Então, aguardamos. Em nome de Jesus. Então, é isso. Bom, gente. Daí, ali, ó. Já vai pra minha lavanderia. Minha mini lavanderia. Que daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Daí, temos esse corredorzinho ali, gente. Ó. Que tá com aquela grade ali pro Dick não ir pro quarto da Isabela. Pra tá brincando nos brinquedos dela. Mordendo e tudo mais. Só um deixo ali, o Marcos que fez. Pra ele não tá indo pra lá, ó. Já curioso, ó. Né? Que se não ele fica mordendo os brinquedos dela, aí é ruim, né? Fica chato. Que ele não tá brincando com coisa. Cachorro mordeu, né? Então, a gente deixa assim. Então, ali, vai pro meu quarto. O banheiro. E o quarto da Isabela. Então, vamos lá. Ó, gente. Então, começando por aqui. A grade que eu falei pra vocês que o Marcos fez. O quarto da Isabela e o nosso ainda não tem porta. Tá bom? Vocês vão ver que não tem porta mesmo. Por enquanto, ainda não colocamos. Demos prioridade. É o pagamento das coisas da casa. Enfim, tudo mais. Porque a gente recém construiu. E pra quem vai construindo aos pouquinhos. Né? Sabe que ficam tanto pagando. Tanto de tempo. Enfim. Mas pra tudo. Tudo é pra honra e glória. Em nome do Senhor. Eu agradeço cada centímetro que o Senhor preparou desse lar para nós. Aí, gente. Ó, o quarto da minha bonita. Aconteceu um acidente. Ó, podem ver que a cama dela quebrou. Não sei porquê, gente. Porque essa cama tem o quê? O tempo que a gente mudou pra casa. Uma cama boa, nova, né? Enfim. Aí, quebrou. Mas a gente pretende comprar um conjunto de quarto pra Isabela, gente. Né? Já conversamos com ela. Ali tem os brinquedinhos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Ela arrumou os brinquedinhos dela aqui no canto. Do jeitinho dela, né? Aquele é o tapete de letrinha dela. Outro dia a gente foi limpar aqui. Ela tirou, forrou essa cobertinha dela. E ela tem que organizar do jeito dela, sabe? Então, eu deixei. Não tem problema, ó. Ficou até como tapetinho. Vou comprar um tapetinho pra cá também. Ali tem mais brinquedinhos dela. Tem o quadrinho dela ali. Ó, uma cama boa, gente. Olha só. Que dó, né? Mas, enfim. Aí, ó. Quebrou aqui. Não sei como. Olha. Enfim. Aí, eu falei pra ela. Não, a mãe vai comprar um conjuntinho de quarto pra você. Comprar até outro guarda-roupa. Aí, eu escorei ali. Coloquei um tecidinho que a gente não usava. Pra poder, enfim, né? Deixar mais branquinho, enfim. Pra tá melhor. E aguenta, gente. Agora tá, ó. Porque o colchão tá bom. Tá tudo bom. Aí, esse é o cantinho. Nessa parede tem essa foto dela também. Né? Aí, aqui. A cama. Ali uma caixa com, enfim. Baguncinha de criança. E aqui o guarda-roupa dela também. Que eu preciso trocar, né? Então, tá assim, gente. Ó. Falei pra ela que eu ia me trocar. Ele sofreu muita mudança. Caiu ali. Não a gaveta. A gaveta tá ali. Caiu à frente da gaveta. Então, queremos comprar um conjunto de quarto novo pra nossa bonita. Esse guarda-roupa, ele sofreu muita mudança, sabe? Ele veio lá. A gente se mudou de Jaraguá do Sul. Vocês sabem. A gente veio pra cá muitos quilômetros. Enfim, ele sacudindo. Foi montado na casa do meu tio. Onde a gente morou pra poder construir essa casa aqui. E lá, o chão tinha um desnível, ó. Que ficou até torto. E veio pra cá o chão retinho. Ele não desentortou. Enfim, só foi judiando dele, gente. Então, a gente tem que comprar outro conjuntinho de quarto pra nossa amada, né? Mas, enfim, gente. Ó, tudo, né? Tá limpo. Tá organizado. Ela ama estar aqui nesse quartinho. Ela grava até os vídeos em dela no celular do meu marido. É até bonitinho de ver. E a gente quer o quê? A Marisa tem em casa. A gente vai colocar o varão aqui no quarto dela também. Pra poder colocar uma cortina. Já tá comprado os varões faz um bom tempo. E agora o Marcos pegou férias. Então, vai ter bastante mudança por aqui. Por isso, até que eu queria estar gravando pra vocês. Então, aqui vai ter o varão. Né? Pra poder colocar uma cortina nesse cantinho pra nossa amada. Então, gente. Ó, saindo daqui é o banheiro. Né? Aí, ali é o meu quarto. Aqui nesse corredor eu coloquei esse espelho aqui. Que eu fiquei, meu Deus, onde que eu coloco? E minha mãe deu a ideia nessa parte. E eu gostei bastante, gente. Desse espelhinho aqui nesse corredor. Vou dar uma luz aqui, ó. Que daí ajuda até dar uma claridade bem boa. Então, agora vamos ali pro meu quarto. Depois eu mostro o banheiro pra vocês. Ó, gente. Então, ali é a entrada do meu quarto. Aqui tem um criado mudo do Marcos. Né? Um sapatinho que ele coloca o celular dele e tudo mais. Eu tirei os enfeites dali por conta daquela pessoinha que vai indo ali. Que ele puxa. E Isabela também não parava, gente. Ela ficava brincando. Ali é bom que tem uma tomada. Eu deixava o abajur ali. Tem uma tomada que é muito boa. E tem tomada do meu lado ali também. Então, aqui é o lado dele. Lá é o meu lado, né? Ali eu guardo coisas até do ateliê. A bíblia e os enfeites dali eu tirei pra poder tirar as fotos do ateliê. Enfim, então eu quero até tirar, gente. Eu quero, quando eu comprar o guarda-roupa, colocar nesse canto aqui. E trazer a cama pro lado de cá. Bom, então, essa é a nossa caminha. Eu ainda não comprei uma cabeceira. Porque como eu quero trocar o guarda-roupa, eu nem sei que lado que ela vai ficar, sabe? Mas, enfim, ó. Então, esse aqui. Deixa eu mostrar do lado de cá. Aí, gente, ó. Aqui eu trouxe a outra parte do meu sofá. Sofá que eu ganhei da minha mãe, né? Eu coloquei aqui, é onde tava a mesinha, né? Onde eu costurava. Eu trouxe pra cá e eu gostei, gente. Ajuda, gente, bastante no dia a dia. Pra colocar um calçado, enfim, tudo mais. Então, ficou aqui. E eu gostei. Ali é a parte onde a gente coloca, enfim, o cabideiro de pendurar coisa. Tá? E eu coloquei meu aparelho ali, que eu nunca uso. Aí, ficava meu ateliêzinho aqui, gente, ó. Tá? Aí, aqui meu guarda-roupa. Ó, o que eu falei pra vocês que quebrou a porta, gente. Que também, gente, ele sofreu muita mudança, esse guarda-roupa. Tanto que o rapaz, quando veio montar aqui na casa pra nós, ele fez um milagre pra poder montar ele. Por conta já das mudanças que ele veio sofrendo, né? Lá também, muitos quilômetros. Na casa do meu tio, o chão tava bem irregular do quarto onde a gente tava. Machucou bastante ele. Mas, enfim, gente. Então, ele tá ali. Aquele colchão, a ideia da Isabela ficar brincando no chão. E eu coloco ali naquele cantinho que eu não tenho onde botar ele. Mas, enfim, ó. Tá ajudando a gente bastante, né? Esse guarda-roupas. Infelizmente, gente, caiu a porta. Não tem o que fazer. Tem que comprar outro. Minha ring light tá ali. Aí, eu vou colocar o varão ali também. Pra poder tá colocando a cortina, né? Colocar um varão. Aqui. Pra poder... A cortina dá um ar de aconchego no quarto, né, gente? Ó. Falei, nossa, Marcos, tem que mostrar meu guarda-roupa sem porta? Tem. Mas, gente, acontece, né? Gente, tudo é bem... Eu agradeço, gente, pelo meu quarto. Ele é um quarto clarinho. A gente vai pintar nossa casa novamente. Eu agradeço por cada coisinha que o Senhor tem nos dado. Porque ter uma casa é uma vitória, né? Enfim, a gente pagou aluguel muitos anos. E agora, aos poucos, é reconquistar as coisas. Porque quando a gente mora de aluguel, as nossas coisas não duram muito. Porque a gente muda, né? Aí fica mudando, mudando. Então, agora é comprar de novo. E agora eu quero comprar até um branquinho. Falei pro Marcos. Aí, aqui fica o nosso sofazinho. Gente, eu gostei bastante. Tá bom? Então, esse é o meu quarto. Então, esse é o meu quarto. E aí, aqui fica o meu quarto. Então, agora, gente. Vamos conhecer ali o meu banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, então eu coloco esse tapetinho aqui na entrada. Né? Do nosso banheiro. Aí, aqui. Aqui do lado já tem a nossa pia, né? Aqui do ladinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. A nossa pia. A lixeirinha que eu deixo bem ali naquele cantinho. Às vezes eu coloco pra baixo do armarinho. Porque eu não tá correndo risco de... Enfim, tá molhando muito ele, né? Porque ainda não colocamos o box. Né? E nosso armarinho aqui. Aí eu coloco até produto de limpeza ali, ó. Tem o meu sapole, que eu amo também. Ali, porque às vezes precisa dar aquela limpadinha. Então, eu coloco ali. Ó. É assim, meu banheiro, gente. Bem simples. O banheiro, o espelho ali, ó. Tá começando a dar uns pontinhos. Por conta da umidade. Ali é a janelinha, que já dá pra obra da minha tia. O chuveiro. Que temos que comprar outro, gente. Esse meu chuveiro tá com problema. Aquilo ali é uma borboletinha, gente. Ó. Tá ali. Paradinha. Aqui do lado ficam os meus produtos. Eu até gravei pra vocês quando eu coloquei essa prateleirinha. Que eu não tinha onde tá colocando. Aí eu comprei essa prateleirinha. Ela é de plástico. Ela é um plástico, né. Aí é bom porque não tem problema de inchar. E daí eu consigo colocar sabonete. Enfim, as coisinhas do banho, né. Ali atrás. Olha só, gente. Eles imitam cactos. Né. E ficam atrás da porta. Ali do lado dos produtos, né. O box futuramente vem até aqui. Então, não tem problema. Ali facilita pra poder pegar as toalhas. E quando a gente fecha a porta, né. Fica ali atrás da porta. Daí atrás da porta também. Nessa parte de baixo. Eu coloquei um. Pra poder colocar o assento da Isabela. Que já é bem perto do chão. Ó, gente. Pra ficar fácil. Aí os outros ali pras toalhas. Pra ela, né. Quando precisar pegar. Ó. Então, ali, né. Já mostrei a vocês. O meu vaso sanitário comum. Né. Ele é um vaso normal. Tá. Deixo ali, ó, gente. A buchinha pendurada. Pra poder escorrer água, né. Quando a gente usa. Enfim. Daí fica escorrendo ali. E o nosso vaso. Tá bom. Aí eu quero fazer o orçamento. Pra poder colocar o box, gente. Aqui, ó, né. Pra ele vir certinho. Que daí vai ficar bom. Aí, gente. Por conta que eu não tenho box. Que eu não tenho muito tapete no banheiro. Só aquele ali. Quando colocar o box. Aí eu quero colocar o tapetinho aqui. No vaso, né. As polinhas aqui pra sair. E aí eu quero, né. Implementar melhor. Porque por enquanto, gente. Aquele ali tá ótimo. Porque toda vez que a gente tomar. A gente tem que puxar a água toda, né. Mas, enfim. Aí, ó. Eu coloco aqui o sabonete líquido. Um enfeitezinho. E as coisinhas aqui. Então, gente. Ó. Esse é o meu banheiro. Né. Pequeno, limpinho e cheiroso. Agora vamos pra lavanderia. Vamos ver a minha lavanderia. Que, olha. Tá bagunçado, tá? Mas ignore. Bom. Então, aqui. Nessa parte aqui. Eu deixo roupa, né. Pra que lavou. Enfim, estendida. Quando tá sol. Eu abro a porta. E ela toma o vento. Tem uma escada ali pra trás. Então, eu coloco o varal na escadinha. E daí fica aberto. Fica tomando sol e tudo mais. Aí tem aquela galinha desses de escurar a porta. Que eu deixo ali. Pra quando a gente abre a porta não bater na parede. Então, por isso que ela fica ali. Tá bom? Bom, gente. Então, aqui tá a minha máquina de lavar. Ô, que bênção, né. Porque ela me ajuda demais. Quem? Quem ela me ajuda, né. A máquina de lavar é a amiga da dona de casa. Agora aqui eu tô vendo que eu preciso tirar esses plastiquinhos dela. Mas, enfim, ó. Então, minha máquina tá aqui. Essa é a minha lavanderia, gente. Ó, ela é bem pequenininha. E eu gosto muito. Eu poderia ter feito ela maior. Poderia, gente. Mas eu fiz a minha casa, assim, ó. De acordo com o que Deus abençoa. Ela é bem pequenininha. Como se fosse de apartamento, sabe? Essa máquina aqui, ela poderia tá ali. Mas ela é grande. Então, não deu a medida. Tudo bem? Por isso que eu falei que a lavanderia podia ser maior. Então, ela fica aqui. Me ajuda bastante já. Quando eu programei a lavanderia, era pra máquina ficar naquele canto. Só que daí depois, né, conversando com o João e tudo mais. Tanto que eu fiz a saída de água ali, ó. Ela joga água ali na parede, gente, ó. Eu fiz a saída de água na parede. Então, a água já sai ali. Por isso que não precisa estar dentro do tanque. Tá bom? Aí, a entrada de água da máquina e a saída de água. Aqui, gente, ó. É a argamassa que o Marcos vai usar. Por isso que tá ali. Meu balde de roupa suja fica aqui. Dique! Aí embaixo do meu tanque, gente. O outro curioso tava ali, né? Curiando a roupa. Porque ele é um chiclete. Fica onde eu estou. Aqui, eu quero futuramente um armarinho sim. Eu até já fui na loja e dei uma olhada no armário pra colocar nesse canto. Gente! Mas é muito caro. Um armário pequenininho tá tipo 600 reais. Eu achei bem carinho. Então, por isso que eu não comprei por enquanto. Ah, então, fica as minhas roupas pra lavar aqui. Que hoje tá bem cheio. É a realidade, tudo bem? Ali é um tapete. Ó, por que que eu deixo o quarto da Isabela fechada? Porque o Dique, ó, aprontou aqui. Então, eu vou lavar. Aqui é pano de molho. É sabão líquido, cloro, desinfetante. Deixo aqui, meu balde aqui. Quero melhorar minha disposição da lavanderia. Mas, por enquanto, tá assim. Né? Ó. Essa é a visão que a gente tem, tá? Minha casa é mais simples. Tem roupa estendida aqui, né? Esse varal de teto, gente, me ajuda demais. É uma benção. Ali, ó, tem aquela prateleira que eu quero trocar por armário, né? Que eu deixo o mop. É o negócio de estender roupa íntima. Que, às vezes, quando eu penduro aqui, eu coloco. Aí, tem aquelas flores que eu lavei. Naquele baldinho, eu guardo prendedor de roupa. Sabão em pó. Essa polio. Lustra móveis. E o meu outro negócio de detergente que tá ali. Tem pano pra lavar ali no tanque, tá? Gente, ignorem também. Tem o medidor da máquina. O amaciante eu deixei aqui, tá bom? As minhas bonitas que ficam na janela. E aqui é o fundo de casa, gente, ó. Um ventinho bom hoje. Aí, gente, ó. Esse é o espaço do tanque, né? Pra máquina. É um espaço bem bom, tá? É pequeno, mas dá pra se mexer. Aí, a minha máquina ali. Aí, ó. As roupinhas aqui. Tudo estendido. A janela fica aberta. Aí, bate um ventinho, ó. Se dá pra ver a roupa mexendo. Por isso que eu deixo até a janela aberta pra poder tá secando aqui as roupas. Aí, tem a tomada aqui do lado pra ligar a máquina. E essa tomada aqui tá aqui da geladeira da mãe, tá? A geladeira dela é outra voltagem que só tem na minha lavanderia. Porque essa é a tomada da geladeira. Mas a da minha mãe é outra. Então, graças a Deus, a gente tem aqui. Por isso que a gente passou por aqui pra ligar a geladeira. Por isso que eu consegui até deixá-la no mesmo lugar. Bom, amores. Esse é o meu lar. Tem bastante coisa ainda pra fazer por aqui. Tem bastante coisa pra tá comprando. Faz muito tempo, né? E devido à rotina mesmo, as coisas que vão acontecendo na vida. Eu não compro aqui pra casa, né? Eu tenho que agora comprar outro guarda-roupa pra nós. Um conjunto de quarto pra Isabela, né? Que ela tá precisando bastante. Até pra tá... Enfim, tem bastante tempo ali. É a caminha dela agora, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Temos ali que colocar o box no banheiro. Então são coisas... Temos a geladeira pra comprar. Então são coisas que, enfim, demandam muito dinheiro. E eu creio que tudo tem um tempo. Já conseguimos, graças ao bom Deus, né? A dádiva de ter a nossa casa, ter o nosso canto. E o Senhor tem nos abençoado, né? De estar... Enfim, tem um vontade pra chamar de nós. Enfim, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou compartilhando pra vocês. Porque eu gosto muito, né? De estar compartilhando. O Marcos agora também tem que envernizar as madeiras, né? Temos a calha ali na frente que vamos colocar agora. Então são coisas aí pro futuro. Enfim, que eu vou compartilhando com vocês nos próximos vídeos. Então já deixa o like. Te inscreve se tu é novo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ficar comigo. Gravei esse vídeo com muito carinho. Abri o meu lar, literalmente, pra vocês estarem comigo aqui também. Fazia tempo que eu precisava fazer esse vídeo de tour, né? Já tem um bom tempo que eu moro aqui. E ainda não o tinha feito. Então é isso. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Benção. Te espero no próximo vídeo. Tchau.